A Catanduva, o Centro de Controle de Zoonoses, está fazendo um trabalho diferente para incentivar a adoção de animais. Eles tiraram fotos dos bichos, um verdadeiro book fotográfico, viu, que está sendo divulgado nas redes sociais. Alguns são tímidos, outros parecem modelos profissionais, fazem pose, usam o artifício do olhar sedutor, parecem sorrir. Estas são algumas das fotos do book que a médica veterinária do Centro de Zoonoses de Catanduva fez com os animais que vivem aqui e que procuram um lar adotivo. Fotografei todos os animais que estão aqui, aqueles que existem, essa possibilidade de adoção, porque alguns animais são muito bravos, muito ariscos, que não vão conseguir se adaptar. Então os animais foram fotografados e enviados para comunicação para divulgar. O trabalho tem dado resultado. Já aumentou o número de pessoas querendo o adotar. Dois gatos já encontraram uma família. Hoje o Centro de Zoonoses só recebe novos animais em alguns casos específicos. Os que vivem aqui já estão no local há algum tempo. São cães e gatos adultos, o que é um grande obstáculo para a adoção. Muitas pessoas vêm em busca de filhotes, né? E nós não temos, é muito raro entrar filhote aqui. Então a maioria tem no mínimo um ano, né? Em média são animais com cinco anos para mais e isso dificulta bastante, né? 70 já foram fotografados. Cerca de 100 estão no Centro de Zoonoses para serem adotados. Animais dóceis e amorosos que chegaram aqui por situações de maus tratos, abandono ou atropelamento. Era o caso de Alex, que por conta do book, agora tem uma família, carinho e uma mordomia danada. Ele se adaptou à casa, a tudo, com todo mundo. Ele gosta das visitas, gosta de bastante carinho. A sobrinha de Josiane foi quem viu Alex nas redes sociais. Ficou encantada de cara. Eu fiquei só titano, de alegria, de felicidade. Na casa, além do Alex, moram ainda a Lola, o Joaquim, a Dora e a Bisteca, todos adotados. E errou quem está achando que foram só os bichinhos que tiveram sorte. A Ana Maria conta que com eles, os momentos difíceis ficaram bem mais tranquilos de serem superados. Eles deixam muito mais feliz, porque eu fico às vezes muito triste e eles deixam feliz, se estregando em mim, para me fazer carinho. E assim eu esqueço aquela tristeza. Com certeza, né? Os bichinhos são tudo de bom, são só alegria. Lembrando da adoção com responsabilidade, hein? E para outros detalhes sobre esse trabalho do pessoal de Catanduva, o telefone do Centro de Zoonoses é o 1735242445.